Então, vamos focar nesses dois cartões aqui, o Nubank e o Rico, né? Então, vamos lá. Como vocês sabem, a Rico é um cartão Visa Infinity e o Nubank é um Black Metal, né? Vamos ilustrar esses dois aqui. O Nubank é um cartão Metal, a Rico é um cartão Visa Infinity, né? E você vê que tanto o cartão Nubank Black quanto o Rico Visa Infinity, eles são mais clean, né? Os cartões são mais voltados ao público mais clean. Apesar que a Rico fala que a edição desse cartão, First Edition, que é uma edição limitada, nós não sabemos se ele vai se manter nesse padrão aqui, depois dessa edição limitada, como diz aqui, né? Bem, o que nós temos aí da Rico? Como vocês sabem, o cartão Rico, a partir de R$ 1.000 investindo na conta da Rico, já é possível, caso você não tenha conta na XP, solicitar o cartão Rico Visa Infinity de crédito. Se não aprovar no crédito, vai te aprovar no débito, tá? E se aprovar no crédito, é múltiplo débito e crédito, exatamente como a XP. O Rico Visa Infinity, ele tem todos os benefícios da bandeira Visa Infinity, tá? Mesmo que ele não te dá acesso ilimitado ou parcial em salas VIPs, ele carrega os benefícios que o Visa Infinity tem. O Rico Visa Infinity, ele tem, por exemplo, só pra você ter ideia, é tudo que tem naquele aplicativo do Visa Infinity. Dentro do site, o Rico tem produção de preço, de compra, serviços financeiros, comprou um produto, tem a garantia, comprou, fez uma compra, tem a garantia, vai viajar, perdeu a passagem aérea, conexão aérea, tem garantia, comprou um produto, estende mais 12 meses, tem garantia. Então, tudo que tem no Visa Infinity, o Rico também tem. Visa, FastPass, passar direto naquele raio-x mais rápido, também pode, tá? O que não tem no Visa Infinity da Rico é salas VIPs, ou seja, todos os acessos que eu for usar, eu vou pagar 32 dólares ou, dependendo da sala, o valor local, tá? Leandro, mas não é o Visa Infinity? Sim. Mas, se é o Visa Infinity, não tem acesso à sala VIP? Não. Porque o banco decide te dar ou não acesso. A Rico não te dá. E se a Rico desse o acesso, só pra vocês terem uma ideia, se a Rico desse o acesso, com mil reais, já é possível ter o Visa Infinity. Você imagina o cara colocando mil reais, pegar dois acessos ao Dragon Pass, como que ficaria a XP One? É um concorrente da XP. A Rico, ela é um concorrente da XP. Então, acaba que o cartão Rico, ele não tem enfrentamento com o XP Visa Infinity. Apesar que os dois são Visa Infinity. Só pra você ter uma ideia, o cliente One da XP tem dois acessos ao Dragon Pass. O cliente XP com 50 ou mais, quatro acessos. O Rico, você pode pôr mil, dois, três, quatro, cinco mil, que não te dá nenhum acesso. E aí, o Rico, você pode ganhar até 1% de cashback. Até 1%. A XP, não. A XP, todas as compras, todas as compras que você fizer, é 1% de cashback. Na Rico, não. A Rico é até 1% de cashback. Então, esse cartão da Rico, quem não tem um cartão Visa Infinity, não tem em lugar nenhum. Por exemplo, não tem um conto em nenhum lugar, eu não tenho nenhum cartão de crédito, e é aprovado na Rico, você não estaria desguarnecido. Só que, teoricamente, se você pensa em frequentar uma sala VIP gostoso, de graça, o cartão não atenderia esse pré-requisito. Então, pra quem for viajar e depender do cartão em si, pra poder usufruir de uma sala VIP de graça, seja onde for, esse cartão não te daria esse conforto. Apesar de ser um cartão bonito, é um cartão Visa Infinity, ele não traria esse conforto pra você que é uma sala VIP no aeroporto. Tá? Show? Deixa eu passar pra vocês tudo que esse cartão tem de benefício, tá? Pra você ficar ciente do que ele é capaz aí, esse cartão. De novo, tá pessoal? Se você tem um cartão XP Visa Infinity, ele, teoricamente, é melhor que o da Rico, tá? Então, ó, só pra vocês terem noção que o da XP tem, que o Rico Visa Infinity tem, tá? Central de atendimento Visa, Visa Airport Companion, apesar dele não te dar o acesso grátis, ele pode ser incorporado ao Companion, tá? Digital Concierge Visa Luxury Hotel, seguro pra veículo de locadora grátis, perda e roubo de bagagem, emergência médica internacional, médico online, atraso de bagagem, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia de estendimento original, vai de Visa, tá? Quando você fala, é, cadê aqui, cartão emergencial, cara, cartão emergencial é isso daqui, ó, esse cartão da Rico viraria isso daqui, ó, isso daqui é o cartão emergencial, perdeu esse cartão, eles emitem um outro pra você, esse que é o próprio cartão puro da Visa, tá? Esse cartão é o cartão puro da Visa, ó. Pode ver. Ele é puro cartão da Visa, tá, ó. Maravilha? Aqui tem que ter a data do crime, ó lá, junho de 2020. Data do crime. Quando o Leandro Vieira cancelou o cartão, o Unique falou que perdeu. Só pra ter um cartão bonito da Visa. Ai, meu Deus. O que eu não faço por vocês, né? Olha o desafio. Duvido que você liga na Visa e cancela seu cartão e pede um outro lá em Miami. Lá vai, Leandro Vieira, fazer isso. Olha lá, ó. O que vocês não fazem comigo, né? 2020 aconteceu isso, hein? Legal, hein? Show! Então, dentro do mundo Visa Infinity da Rico, cartão de crédito, é isso que nós temos por hoje, tá? Então, o benefício dele, teoricamente, desse cartão de crédito da Rico, é você poder ganhar até 1% de cashback no investback da Rico, tá? É isso que ele traria de benefício pra você, porém ele não tem anuidade nenhuma, não tem anuidade nenhuma. O custo-benefício dele não é ruim, porque é uma bandeira Visa, é Infinity, tudo isso que eu falei pra vocês, tem no cartão, né? Que são as proteções, que é o mais importante, tá? E não pagar anuidade. E ganhar cashback de um cartão que não tem anuidade. Investiu R$ 1.000, aprovou, você tem um cartão como esse. Beleza? Vamos no Ultravioleta. Ultravioleta do Nubank? Mastercard Black? Ultravioleta? Como vocês sabem, ele é um cartão exclusivo aí pra clientes convidados do Nubank. Eles disponibilizam o cartão através do aplicativo pra solicitar também, ou você pede através da lista de espera o Ultravioleta. O Ultravioleta, ele é um cartão Black de metal. E dentro do contexto de um Black, o Nubank Black ele teria Lounge Key, mesmo que não seja grátis, você pode se cadastrar ao Mastercard Airport. Lounge Key, tá? Sala VIP de Guarulhos ilimitado. Titular e agora os adicionais. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de conexão aérea, perda de bagagem, concierge, travel rewards, priceless cities, produção de compra, garantia estendida original. Se não, roubo em caixa eletrônica e surpreenda a Mastercard, compre um, ganha outro. Esses seriam os benefícios que o Black Ultravioleta do Nubank teria pra vocês aí. O Ultravioleta tem duas formas de vocês entrar na unidade. Primeiro, você gastando 5 mil por mês, você não pagaria anuidade. E não gastando 5 mil por mês, mas você tem 50 mil investido, esses 50 mil, enquanto ele estiver na conta de investimentos do Nuinvest ou do Nubank, você isentaria a anuidade desse cartão. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 49. O cartão não te dá nenhum acesso ao lounge aqui grátis, mas ele te daria o acesso ao Mastercard Black grátis, o titular e os adicionais. Como os adicionais agora podem ser emitidos pelo Nubank, então você teria um plus a mais de poder frequentar a sala VIP de Guarulhos Terminal 3, tanto a 1 quanto a 2. voos internacionais. O Nubank, toda vez que você comprar com o cartão, ele te gera 1% de cashback. Esse cashback, quanto mais tempo você manter ele na conta do Nubank, ele rende 100%, podendo dobrar para 200% de cashback. Então, o dinheiro parado ali, ele pode render até 200%, aqui para você. Anuidade, como eu falei para vocês, 12 de R$ 49,00, R$ 5.000 isenta gastando por mês, R$ 50.000 investido lá no Invest ou no Nubank. Nubank, tá? Toda compra que você fizer será isso, tá bom? Maravilha, show de bola, toque, 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 toque. O que você pode fazer com o cashback do Nubank? Você pode pegar o cashback do Nubank e fazer virar milhas, tá? Então, as milhas do Nubank, através do aplicativo Nubank, para Smiles, você pode pegar as milhas deles e jogar para Smiles. Eu não recomendo fazer isso, porque a conversão do Nubank para milhas Smiles, ela é super faturada. Então, enquanto você pode comprar as milhas Smiles com promoção a R$ 14,00, como a gente já viu aqui, o Nubank, ele te cobra R$ 0,30. Então, acaba sendo caro, R$ 0,03, R$ 0,30, R$ 0,30, R$ 0,30. Então, acaba não valendo a pena o milheiro do Nubank, tá? Para conversão para Smiles. Então, eu seguraria o cashback para investimento. Quando surgisse uma oportunidade de comprar as milhas da Smiles por R$ 14,00, aí sim eu tiraria o dinheiro do Nubank e compraria as milhas da Smiles para levar à vantagem. Porque ou você faz assim, comprando por fora, na Smiles, por R$ 14,00, R$ 15,00 o mineiro, que o Nubank vai te vender por R$ 30,00. Então, acaba não valendo a pena comprando do Nubank a transferência bonificada com a Smiles, tá? Então, o que vale a pena é você segurar o dinheiro do Nubank, abrir uma promoção de comprar de milhas com desconto de R$ 14,00, você compra por R$ 14,00, R$ 15,00 o mineiro, e aí sim você teria vantagem, tá bom? R$ 15,00, 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 R$ 15,00